Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe da Avanço e hoje eu vou ter o prazer de apresentar para vocês mais uma casa disponível aqui no meu canal, mais uma casa que acabou de ficar pronta e está entrando agora para o meu portfólio. E hoje eu estou aqui no Condomínio Milano, para você que já conhece o condomínio, já ouviu falar, o Condomínio Milano é um condomínio que fica próximo aqui da região do Parque Ecológico de Indaiatuba e eu vou mostrar todos os detalhes dessa casa, todos os detalhes do condomínio. Deixa eu já fazer uma voltinha aqui para mostrar para vocês um pouco da localização. Olha o condomínio como ele é bacana, ele é cercado por área verde, a área de lazer do condomínio fica lá em cima, nós temos duas quadras de tênis aqui, mercado 24 horas, portaria 24 horas, playground, quadra poliesportiva, então é uma infraestrutura completa para atender você e a sua família, para você que tem filhos, para você que quer criar as crianças aqui dentro de um condomínio livre para poder brincar, isso é qualidade de vida, isso é a cidade de Indaiatuba. O Condomínio Milano, para quem conhece, é um condomínio com terrenos de 300 metros e ele é variado, ele tem terrenos de 12 de frente e tem terrenos de 10 de frente, esse aqui que eu vou apresentar para vocês são 12 metros de frente, então como vocês podem perceber a fachada está bem imponente, então ela tem 12 por 25, esse terreno aqui ele tem um pouquinho mais, acho que ele é 12 por 26, algo assim, ele tem 309 metros de terreno e 194 metros de área construída. Me chama aqui no WhatsApp se você ficar com alguma dúvida, eu vou tirar todas as suas dúvidas e se você quiser marcar uma visita comigo também pode me chamar. Essa casa ela acabou de ficar pronta, então eu já vim aqui em primeira mão trazer para vocês porque é uma baita de uma oportunidade, a casa está muito boa de acabamento, projeto bem legal também, uma piscina bem bonita, então vamos lá que eu vou mostrar, começar a mostrar e falar um pouquinho mais aqui da parte técnica do imóvel. São duas vagas de garagem coberta e mais duas vagas descobertas, nós temos o acesso ali pela lavanderia que eu vou mostrar da parte de dentro para vocês, fachada como eu disse ficou bem imponente, tem essa escada aqui, ficou bem bonita também que já dá o acesso ali direto para a porta principal, toda a parte de paisagismo aqui, se você quiser fazer um paisagismo ainda mais imponente, você consegue, fica ainda mais legal, toda a parte de iluminação aqui também no paisagismo, pele de vidro para trazer uma amplitude, uma claridade natural aqui para o imóvel, esse aqui é um ripado em alumínio, para você que já conhece, é um ripado que não dá manutenção, porta maior que o convencional, uma porta bem espaçosa, uma porta pivotante com a fechadura digital, eu vou colocar a senha aqui para a gente poder acessar o imóvel, então agora sim, sejam todos muito bem-vindos novamente, essa daqui é mais uma casa, mais uma opção para você que procura uma casa terra com três suítes, essa daqui pode ser sua, a disposição dela ficou a seguinte, entrada, sala de estar com a sala de jantar, como vocês já estão acostumados, na maioria das casas são assim, só que essa casa, essa sala, ela ficou muito maior do que o convencional, talvez no vídeo você não consiga ter essa sensação, mas pessoalmente quando você vier conhecer o imóvel, você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando, então essa sala ficou bem espaçosa, essa é a parede para você colocar o painel de televisão, pele de vidro, olha como ficou legal, tem essa visão aqui, lá para frente da casa também, aqui se você quiser fazer um escritório, você consegue fazer, fecha de drywall aqui, porque a sala como eu disse, ficou bem espaçosa, então dá para chamar o arquiteto aqui, subir uma parede de gesso aqui, e você consegue fazer um escritório, essa casa ela não tem escritório, aqui tem um lavabo, para atender essa parte aqui, duas salas, sala de estar com a sala de jantar, já está com o espelho ali, bem posicionado, ponto de ar condicionado está aqui também, para atender esses dois ambientes, e a cozinha também, se você quiser colocar um ar condicionado mais potente, ele vai gelar até a parte da cozinha, e a cozinha aqui, como eu já estou mostrando para vocês, já está completa com os móveis planejados, aqui cabe uma geladeira side by side, já tem o ponto de água, essa é a torre quente para o forno e para o micro-ondas, vocês estão vendo iluminação em LED, olha como fica bonito, e essa pedra, deixa eu mostrar mais de pertinho, porque é um quartzo, é o branco estelar, ela é uma pedra muito bonita, tem um ponto de água aqui também, para você colocar um filtro, já está com o cooktop, já está com a coifa, instalados, aqui tem o ponto, para a máquina de lavar louças, isso é muito importante também, até o rodapé ele fez no branco estelar, ficou muito bonito, aqui a pia com a área molhada, aqui para você colocar a louça, então a disposição da cozinha ficou muito boa, os móveis são até o teto, isso também é muito bacana, para não juntar poeira lá na parte de cima, e aqui você tem essa bancada de refeições rápidas, que você já tem esse contato com quem está lá na sala, então é bem legal essa integração, e outra coisa legal também desse projeto, é aqui que eu vou mostrar para vocês agora, está vendo essa porta? São duas portas assim de correr, e aí você já tem essa visão também para o seu quintal, mas ao mesmo tempo, se você quiser deixar fechado, estiver fazendo um churrasco lá, se você quiser fechar, você fecha e deixa os ambientes separados, mas eu deixei tudo aberto, tudo integrado, para vocês conseguirem visualizar melhor, o que eu estou falando, aqui a área gourmet também ficou bem espaçosa, aqui cabe mais uma mesa de jantar, mais uma mesa externa aqui, bem grande também, e fica bem legal, os móveis planejados aqui, são de altíssima qualidade na casa inteira, tudo com sistema de amortecimento, na abertura e no fechamento, de todas as portas, de todas as gavetas, churrasqueira a carvão, também já está prontinha, aqui só está faltando colocar aquele vidro na lateral, para ficar ainda mais bonito e proteger, a lateral, mas já tem um sistema de exaustão também, mais uma pia aqui, na parte externa, para auxílio do churrasqueiro, e aqui é a lavanderia, a lavanderia está sem os móveis planejados, o proprietário não vai fazer, os móveis planejados aqui da lavanderia, mas ela ficou bem espaçosa, talvez assim vocês não consigam ter uma noção, mas ela ficou bem grande também, se você quiser colocar a máquina de lavar convencional, com aquela abertura para cima, você consegue colocar, então essa é a vantagem, de não ter os móveis planejados, você consegue fazer do mesmo jeito, é isso, essa é a parte do gourmet da casa, ficou bem legal, como eu disse para vocês, um ângulo diferente também, ficou bem espaçoso, e agora o espaço de quintal, antes eu quero já tirar uma dúvida, eu sei que muitos clientes vão me perguntar, aqui ó, essa casa aqui, está vendo, ela já faz parte do condomínio Laguna, o condomínio Milano e o condomínio Laguna, eles são um do lado do outro, então esse é um muro, que divide os dois condomínios, então não é um muro, que vai dar para a parte de fora, de outro condomínio, Laguna também é um ótimo condomínio, tem um sistema de câmeras, tem um sistema, todo ó, com essa, cerca elétrica, né, então, aqui você pode ficar tranquilo, que você vai ter segurança, Indeatuba é uma das cidades mais seguras, do Brasil, para se morar, então, você pode ficar tranquilo, que não faz parte, de outro muro, tá, mas é um muro, com outro condomínio, então, a mesma dificuldade, que a pessoa vai ter, para entrar aqui no Milano, ela vai ter, para entrar no Laguna, então, a localização aqui da casa, vocês podem ficar tranquilos, então, aqui tem um chuveirão, com o mesmo revestimento da piscina, a piscina, ela já está preparada, para o aquecimento, tem pontos, de hidromassagem, pontos de iluminação em LED, uma prainha aqui, para facilitar o acesso, tem uma cascata aqui também, com ela ligada, fica bem bonita, a casa de máquinas, está fechada, mas ela fica aqui atrás, e o acesso dela, é bem fácil, para mexer nas coisas, ali nas máquinas, e aqui nós temos, mais um lavabo, para atender essa área externa, então, está fazendo um churrasco, as pessoas conseguem utilizar, esse lavabo externo, e não precisam, utilizar o lavabo, lá de dentro, a casa, ela tem três suítes, a primeira suíte, está aqui, essa primeira suíte, e a outra, ela dá o acesso, lá para o corredor, de trás, e a suíte principal, ela dá o acesso aqui, para a piscina, que eu vou mostrar, para vocês, todos os detalhes, então, a parte íntima, da casa, está aqui, o corredor, ele ficou bem mais curto, porque o terreno, ele é de 25, então, essa é a principal diferença, que a gente vê, o quintal também, fica um pouco menor, mas a casa, ela fica mais, comprida, então, esse aqui, é a primeira suíte, a disposição dela, ficou com um tamanho, bem bacana, também, aqui, cabe uma cama de casal, se você precisar, essa é a parede da frente, para você colocar, a televisão, e naquela parede, você consegue colocar, o guarda-roupa, fazer de imóveis, planejados, ponto do ar condicionado, está aqui em cima, e aqui, nós temos o espaço, do banheiro, já está com box, já está com espelho, aqui está faltando, os registros, como eu disse para vocês, a casa, ela acabou de ficar pronta, então, tem alguns detalhes, ainda, que o proprietário, vai finalizar, está faltando, colocar a ducha, ali também, espelho, já está tudo certinho, outra coisa legal, que ele fez, é que aqui, ele não fez porta-balcão, aqui é uma janela, automatizada, tudo no controle remoto, então, você ganha, também, o espaço, para fazer uma bancada, aqui na parte de baixo, se você tiver filhos, você consegue fazer, uma bancada de estudos, para facilitar, então, ele ganhou espaço, ali, naquela parede, aqui no corredor, tem um espaço, para você colocar um roupeiro, aqui também, você pode colocar, fazer com os móveis planejados, aqui, a segunda suíte, deixa eu abrir aqui, para vocês, essa sim, ela tem a saída, ali, para esse outro corredor lateral, que eu vou mostrar para vocês, então, essa é a diferença, naquela primeira suíte, dá para aproveitar o espaço, daquela parede, deixa eu já aproveitar, e mostrar aqui, mas, essa daqui, ela tem a vantagem, também, de sair, enfim, são duas opções, muito boas, aí, vai de acordo, com o seu dia a dia, temos um ponto, ali, de torneira, também, para você lavar, aqui, dá para fazer um paisagismo, aqui, dá para usar, também, para estender roupa, enfim, você pode usar, esse corredor aqui, da forma, como você, achar melhor, a disposição, e o tamanho do quarto, ele é bem parecido, com o outro, o banheiro, ó, também, ele é do mesmo tamanho, a única diferença, é que esse banheiro aqui, ele tem clarabóia, e o outro, tem janela normal, tá, então, essa é a única diferença, entre os dois banheiros, e entre os dois quartos, a diferença é que, um tem janela, e o outro, tem a porta balcão, ali, que eu mostrei, para vocês, e agora sim, a suíte principal, ficou com uma disposição, bem bacana, também, cabe uma cama king, ou uma cama queen, aqui, ó, nessa parede, bem de frente, a parede, para você colocar, o seu painel de televisão, aqui, dá para fazer uma penteadeira, olha que bonito, dá para utilizar, essa parede aqui, para fazer uma penteadeira, o closet, já está prontinho, e olha que closet bonito, todo iluminado, iluminação em LED, ficou bem espaçoso, também, a cor dele, ficou, bem bonita, eu gostei bastante, desse closet, já tem uma porta, aqui, ó, de correr, que dá o acesso, para o banheiro, da suíte principal, ele ficou bem espaçoso, também, olha isso, box, um espaço, bem grande, aqui, para você, entrar, ele colocou, uma ducha, aqui, e um nicho, bem grande, e aqui, também, ele colocou, uma cuba, tá, com um espelho, também, mas, o espaço, desse banheiro, aqui, é o que chama atenção, é um banheiro, bem espaçoso, às vezes, você tem alguém, algum cadeirante, alguém, que tem alguma dificuldade, de locomoção, esse banheiro, aqui, vai ajudar demais, ou algum idoso, pessoa mais velha, também, ó, tem um espaço, muito bom, aqui dentro, para ele, se locomover, eu sei, que tem muitas casas, que tem essa dificuldade, as pessoas, não pensam nisso, então, essa casa aqui, ela pode ser boa, também, por conta disso, saída aqui, que eu vou mostrar, para vocês, ó, então, você já pode, acordar, e já ter o acesso, direto, para o seu quintal, olha isso, tenha vista, para a sua piscina, para a sua área gourmet, é isso, pessoal, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, espero que vocês, tenham gostado da casa, essa é mais uma opção, aqui na cidade de Indeatuba, então, me chama no WhatsApp, marca uma visita comigo, muito obrigado, a todos que assistiram, até o final, e até o próximo vídeo, e aí, Obrigado.